Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Hoje, de novo, as bolsas amanhecem negativas, mundo afora, o urso tá na TV pelas mesmas razões de ontem. Os investidores estão nervosos com a inflação cavalgante e a consequente alta de juros que vai ser necessária pra controlar a inflação, o que vai prejudicar as economias e deve machucar o lucro das empresas? Os sinais são muitos. O índice de commodity à vista da Bloomberg acabou de bater. Toro de ouro é máxima histórica e vai pressionar ainda mais a inflação. O Banco Central da Austrália acabou de promover a maior alta de juros dos últimos vinte e dois anos. Subiu o dobro do esperado de zero trinta e cinco pra zero oitenta e cinco. Os juros futuros por lá dispararam e os títulos de renda fixa tão subindo bastante e tão pagando mais do que três por cento. Fazia tempo que não pagava. Ó que nos Estados Unidos também o pai de todos os mercados o título de renda fixa americano que é o maior mercado do mundo voltou pra cima dos três por cento. O que indica que os americanos estão esperando uma inflação muito forte que vai ser anunciada na sexta-feira. Deve vir mais salgada do que todo mundo achava. Sem contar que tá todo mundo esperando um discurso mais duro do Banco Central Europeu nessa quinta-feira e devem mostrar pelo menos acabar indicar que vão acabar com a farra de oito anos de juros negativos por lá e injeção de trilhões de dólares e a Cristina Lagarde acordando de um sono profundo. Aliás, quanto a desaceleração da economia, os pedidos da indústria da Alemanha acabaram de sair e eles caíram bastante em vez de subirem um pouquinho como era esperado. A situação não tá fácil, gente. Vem na bolsa! As bolsas dos Estados Unidos estão caindo meio por cento de Dow Jones, zero sessenta lá no S&P e zero oitenta e cinco lá na Nasdaq, a bolsa da tecnologia. Na Europa ali, a Inglaterra é a única que tá ali no zero a zero, tá tranquila, porque, bom, primeiro porque sobreviveu o Boris Johnson, o primeiro ministro deles, sobreviveu aí aquele voto de confiança ou desconfiança, né? Mesmo com uma margem apertada, mas por enquanto tá respirando sobre aparelhos, né? A por uma margem equivalente, renunciou seis meses depois. E também os PMI's de serviços lá da zona do euro vieram acima do esperado, é os PMI's de serviço, mas lembre-se, isso aí significa jogar gasolina na inflação, o preço dos serviços vai subir. O petróleo tá caindo um pouquinho num ajuste natural, né? Depois das altas recentes, tá perto dos cento e vinte dólares, tá cento e dezenove dólares e vinte centavos com zero dois por cento de queda. O minério de ferro também realizou um pouquinho depois das altas recentes e caiu zero seis por cento essa madrugada lá no porto de Dariã. E com essa versão a risco, quem tá subindo um pouquinho é o dólar, o DXY, isso do dólar, tá subindo zero dois por cento agora e as bitcoins também caem nessa versão a risco. Voltaram pra baixo dos trinta mil dólares, vinte e nove mil e seiscentos dólares. Tá difícil pra elas se manterem acima dos trinta mil. E por aqui, também pra segurar a inflação, em troca de aprovar o projeto que limita o ICMS em dezessete por cento, né, pra pra energia, pra gasolina e pra combustível e pra comunicação e pra energia elétrica, o governo propôs zerar o imposto federal de pisco, fins e cid em cima da gasolina e do etanol e ressarcir o ICMS aos estados que zerarem o ICMS do diesel e do gás de cozinha. Pelas nossas contas aqui nesse espaço, pode custar até quarenta e cinco bilhões de reais pro cofre dos governos, mas pode trazer uma economia de até dez por cento, baixar o preço, dez por cento da gasolina e do diesel. Eu sou Pablo, bons negócios, força, touro, a quantidade de urso que tá solta por aí. Força, touro, força. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.